Neste mundo sou clandestino Por ter palavra, por ter amor Neste mundo de arrudeios Não me vejo em contemplação Quando volto a ser menino Um cabro mau sonhador Neste mundo sou clandestino Por ter palavra, por ter amor Neste mundo de arrudeios Não me vejo em contemplação Quando volto a ser menino Um cabro mau sonhador Em um mundo clandestino Sem palavra, sem amor Quando olho para a frente Ergo o queixo, me levanto No sol quente, sigo rente Sorriso e pranto no meu canto Quando me falto pouco a vida Lembro do dedo, da ferida E continuo perambulando Não me faça é satisfeita De se apaixonar Não me faça é satisfeita Não me faça é satisfeita De se apaixonar Não me faça é satisfeita Andei pensando Pensamento é força rara Por mais que junte ele se espalha Bicho estranho de aboiar Já fui menino Fui metade do quinteiro De janeiro a janeiro Embarco num forró luna Quando criança fui caçar E vou na feira E descobri que o gira Gire, gire sem parar Andei pensando Pensamento é força rara Por mais que junte ele se espalha Bicho estranho de aboiar Já fui menino Fui metade do quinteiro De janeiro a janeiro Embarco num forró luna Andei pensando Pensamento é força rara Por mais que junte ele se espalha Bicho estranho de aboiar Já fui menino Fui metade do quinteiro De janeiro a janeiro Embarco num forró luna Quando criança fui caçar E vou na feira E descobri que o mundo gira Gire, gire sem parar Não me faça satisfeita De se apaixonar Não me faça satisfeita Não me faça satisfeita De se apaixonar Não me faça satisfeita Fui metade do quinteiro Fui metade do quinteiro Fui metade do quinteiro Obrigado.